Um arrastão, fizeram a limpa os criminosos nessa loja de conveniência, madrugada de ontem, segundo as informações repassadas por parte da polícia e as imagens de câmera de segurança que registraram toda a ação, colocam em tela cheia pra ver o momento em que um homem entra, aí é o primeiro a entrar, o trio da criminalidade, o primeiro entra aí de cara limpa, de cara dura, já com o revólver na mão, anuncia o assalto, coloca a pistola, coloca a arma na cabeça do trabalhador que está ali na loja de conveniência em um posto de combustível lá no bairro Tarumã, na zona oeste da capital amazonense. Olha só, as imagens dá pra ver no momento em que os dois também entram e esses dois vão entrando encapuzados. Um tá de balaclava e o outro tá com a máscara do demônio. O carnaval passou, mas esses criminosos ainda estão usando máscara de carnaval. Esse aí, Dudu, ele tá usando a máscara do demônio, sabe por quê? Porque ele é tão feio, ele é tão feio que essa máscara do demônio é mais muita que ele. Esse criminoso aí que estava assaltando a conveniência, a mão armada, eles levaram tudo. Começaram ali a levar o corote, começaram a levar o 51, o vinho, o gin, começaram a levar as bebidas alcoólicas porque eles não têm dinheiro nem sequer pra tomar uma cachaça. Roubaram a conveniência pra tomar pinga, depois levaram outros produtos ali, fizeram a limpa, tiraram algum dinheiro do caixa e foram embora como se nada tivesse acontecido. Essas imagens de câmera de segurança já estão em posse da polícia civil, do 14º Distrito Integrado de Polícia, que tá investigando esse caso acerca, então, desses assaltantes. As imagens, inclusive, do veículo que eles chegam, já foram registradas. A polícia sai no encalço desses três homens pra tentar colocá-los atrás das grades. Até o momento, eles não foram presos, mas a polícia tá no rastro deles, Odudu, pra tentar identificar esses criminosos, pra que eles respondam pelos crimes que vêm cometendo aqui em Manaus. Volto com você.